Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Volpão, você tá aqui no Cascalho, canal que a gente fala de gravel bikes. Mas também de corrida, sports outdoor, entre outras cositas más. São 5h40 da manhã, subindo do Hospital São Lucas e saindo pra um rolê de bike. E meu primeiro rolê com o Levurin Ciclocross 738, esse aqui ó. Vamos ver se ele roda bem, deixar umas imagens e aí no finalzinho conto pra vocês o que eu achei dele nesse primeiro rolê. Tanto no asfalto quanto um pouquinho de terra também, vamos ver? Vamos lá, imagens. Tanto no asfalto. Tanto no asfalto. A CIDADE NO BRASIL Muito bem senhoras e senhores, pedalzinho finalizado, uns 40km aproximadamente, está aí na tela, estrada ecológica de Pinhais, falando rapidamente sobre o pneu, o que eu achei dele, ali o trecho de terra não é muito longo, aproximadamente 5km, mas tem subidas e descidas, trechos planos que dá para acelerar legal, tem cascalho solto, tem terreno compacto, não tinha lama, pouquinha água, apesar da chuvarada toda, então não posso muito opinar a esse respeito, e eu acho bastante satisfatório, bastante satisfatório esse desempenho desse pneu, olha o quanto custa esse pneu galera, olha o quanto custa, Pô, para quem pedala de forma lazer, ou até mesmo esportiva, não competitiva, de maneira esportiva como eu, ou mesmo até a galera que pode competir cara, Mas porra, guardar o pneuzinho bom para a competição né, para os grandes eventos, para os grandes desafios pessoais, e usar uma rodinha, um pneu assim mais barato, não faz sentido, gastar 500 pau em cada pneu, é minha opinião, tá, só minha opinião, é só minha opinião, não faz sentido gastar 500 conto num pneu cara, para ficar rodando, fritando ele no asfalto e no cascalho, a não ser que porra, esteja sobrando grana, mas se está sobrando grana, considere apoiar e patrocinar esse canal aqui, tá combinado? Então porra, né, um pneu aí na casa, varia entre 70 e 80 reais agora, nessa época, né, que eu estou gravando o vídeo, então, porra, funciona super bem, super honesto, nas curvas, ele me passou segurança, no terreno plano, tanto no asfalto, quanto na terra abatida, ele desenrola muito bem, é um pneu que rola, que não te segura, né, comparando com o meu Kenda Small Block 27,5, posso dizer que, óbvio que tem essas diferenças, né, óbvio, porque a gente está falando de um pneu 2.1 de largura, no caso do Small Block, ele vai segurar mais, mas o Small Block é considerado um pneu que te rola bem no asfalto, né, que tem uma boa rolagem, que não vai, né, te segurar no rolê, e esse elevorinho aqui, pô, desenrola muito, mas muito mais, né, mesmo tendo os cravinhos, esses cravos aí que tem no pneu vão proporcionar essa segurança que você precisa na, né, na rodagem em estrada de chão, no cascalho, inclusive no cascalho solto, tem que testar em outros terrenos, obviamente, mas eu vou recomendar esse pneu aqui de olho fechado, pra quem quer gastar pouco, quem valoriza o seu dinheiro, beleza senhoras e senhores, agora é finalizar, chegar em casa, banho e trabalho, conversão, um abraço!